E aí meus amigos que saem pro canal, hoje com mais um vídeo aqui na criação, hoje eu vou estar disponibilizando aqui para minhas aves essa pedra que eu comprei, olhando assim bem, dá pra perceber que ela tem casca de ovo pregada então assim, é uma pedra que é rica em cálcio e no período que as aves estão aqui, estão as fêmeas tudo ficando pronta pra estar chocando e colocando os os aí, é tudo acasalando, então é muito importante você estar fazendo essa reposição de cálcio para as aves justamente para que a postura venha totalmente correta e saudável que essas aves não venham a estar comendo seus ovos por necessidade de repor seu cálcio então sempre é bom você disponibilizar essa pedra, eu vou estar colocando aqui no viveiro então meus amigos, eu vou dar um pause aqui e vou estar disponibilizando aqui no viveiro e bora ver a reação das aves, se vão ficar curiosos, porque o periquito é bastante curioso bora ver se elas vão vir e vão pegar vou dar um pause aqui e volto já pronto meus amigos, como vocês podem ver, já está lá disponibilizei agora é só deixar aí, essas aves vão ficar beliscando lá é até bom para fazer a reposição e até mesmo para estar desgastando esse bico deles também eles falam que é para amolar, que é tipo desgastar o bico então está aí disponível, as aves estão tudo entrando em postura, já para reprodução então é muito importante você estar fazendo essa reposição de cálcio para as aves não adoecer, porque elas perdem muito cálcio no período de estar colocando os ovos de reprodução então está ali, já disponível e agora é só deixar lá e esperar que as aves venham a aceitar pronto meus amigos, é um vídeo bem simples como vocês estão vendo a pedra aqui, bem simples, mas produtivo tem muitos aí que ainda tem essa dúvida, porque os periquitos quebram o ovo então às vezes é por falta de cálcio, às vezes por estresse às vezes por o ovo estar estragado, às vezes essa ave é muito nova então assim, tem vários fatores mas o mais importante é a falta de cálcio e também às vezes o estresse quem está iniciando, às vezes fica mexendo muito na gaiola ou no viveiro e com isso acaba estressando as aves então é isso meus amigos, quem é novo no canal, seja bem-vindo quem ainda não é inscrito, vem fazer parte da família GV quem já é inscrito, eu agradeço de coração por estar sempre aí com a gente assistindo interagindo no canal e é isso, bora ir atrás dos 8 mil inscritos é o foco do canal agora, a meta vamos chegar a esses 8 mil rápido então é isso meus amigos, se inscreve, deixa aquele likezinho quem é novo aí, vem fazer... quem é novo aí, seja bem-vindo no canal se ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, vem fazer parte da família GV um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo